No litoral de Santa Catarina Te mostro as belezas desse lugar Vamos conhecer Itapuá Parece que seus olhos não vão acreditar Minha linda Itapuá Minha Itapuá Amanhece devagar Sobre o mar azul No horizonte as ondas têm seu próprio alô Entre as palmeiras e o céu A luz desenha o chão Caminhar pela praia é mais que só uma visão Com a brisa no rosto Sentimentos se vão Nesta terra mágica nada é em vão No litoral de Santa Catarina Norberto Sanabria Te mostro as belezas desse lugar Boto o drone pra subir Vamos conhecer Itapuá Praias que seus olhos não vão acreditar Minha linda Itapuá Minha Itapuá Com o controle nas mãos e o drone em ação Voando sobre o dançar das ondas As belezas dos mar Olho até o infinito do mar Do litoral e fim do mar De Santa Catarina De mostro as belezas desse lugar Vou até o farol Para contemplar As belezas dos mar Abra os olhos e me deparar Com o nascer do sol De arrepiar De arrepiar E nós vai reuniar Assim de Ubará No litoral de Santa Catarina Norberto Sanabria Te mostro as belezas desse lugar Boto o drone pra subir Vamos conhecer Itapuá Praias que seus olhos não vão acreditar Minha linda Itapuá Minha 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 Itapuá Teu farol, para contemplar Voando alto, além das nuvens O mundo lá embaixo, pequeno e distante Nosso guia, capturando vistas Que nos fazem sonhar Inscreva-se no canal, venha voar Com imagens aéreas, que nos fazem suspirar Destemido, nos leva a lugares Onde só os sonhos vão Câmeras, céu aberto Asas de metal, cortando o vento Destemido, navegando Sem medo Inscreva-se no canal Venha voar Com imagens aéreas, que nos fazem suspirar Olha o piloto, destemido Nos leva a lugares Onde só os sonhos vão Câmeras, céu aberto Asas de metal, cortando o vento Nossos corações Batem sincrociais Da Vans, Lém Das Vans Inscreva-se no canal Vem a voar Vem a voar Com imagens aéreas, que nos fazem suspirar Nos leva a lugares, onde só os sonhos vão E lá em cima Onde as sagas dançam Rola e captura a beleza Que o mundo esconde Nossos corações Batem em sincronia Enquanto voamos além Das nuvens Inscreva-se no canal Venha voar Com imagens aéreas, que nos fazem suspirar Onde o piloto, destemido Nos leva a lugares, onde só os sonhos vão E quando o sol se põe E o dia se desperta Além das nuvens O mundo lá embaixo Pequeno e distante Capturando vistas Que nos fazem sonhar Inscreva-se no canal Venha voar Com imagens aéreas, que nos fazem suspirar Rony o piloto, destemido Nos leva a lugares, onde só os sonhos vão Câmeras Câmeras Céu aberto Asas de metal Cortando o vento E nosso capitão Destemido Navegando 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 Sem medo Sem medo Inscreva-se no canal Venha voar Com imagens aéreas, que nos fazem suspirar Rony o piloto Rony o piloto Destemido Nos leva a lugares, onde só os sonhos vão Câmeras Câmeras Céu aberto Asas de metal Cortando o vento Nossos corações Batem-se em crociais Da Vans, Lém Das Vans Inscreva-se no canal Venha voar Com imagens aéreas, que nos fazem suspirar Nos leva a lugares, onde só os sonhos vão E lá em cima, onde as águias dançam Rony captura a beleza, que o mundo esconde Nossos corações, batem em sincronismo